Senhoras e senhores deputados, nesta que é a minha primeira intervenção em plenário, gostaria de cumprimentar a V. Exª. Sra. Presidente em exercício e desejar-lhe as maiores felicidades neste mandato. Cumprimento igualmente os peticionários presentes e cumprimento a Sra. Deputada Relatora desta petição pela qualidade do trabalho realizado. A petição que hoje analisamos pretende que sejam criados o Estatuto Doente Crónico e a Tabela Nacional de Incapacidades e Funcionalidades da Saúde. As doenças crónicas abrangem hoje cerca de 5,2 milhões de portugueses. Destes, 2,6 milhões de pessoas sofrem de duas ou mais doenças crónicas e cerca de 3% dos portugueses sofre de 5 ou mais doenças crónicas. A tendência é, no entanto, para este número continuar a aumentar. As doenças crónicas não escolhem idade, abrangendo todas as faixas etárias, desde o nascimento até a velhice. A pessoa com doença crónica sofre de patologia, na maioria das vezes evolutivamente incapacitante, que afeta a nível clínico, físico, emocional e psicológico, familiar, social, educacional, profissional e laboral. A maioria das pessoas atingidas pelas doenças crónicas incapacitantes não conseguem mesmo, por vezes, fazer um adequado percurso escolar e laboral e outras são reformadas compulsivamente ou recebem benefícios sociais, pensões e reformas baixíssimas em consequência das suas patologias. Mais, os doenças crónicos em Portugal, quando submetidos a juntas médicas para atribuição dos graus de incapacidade, ainda são avaliados pela Tabela Nacional de Incapacidades. A tabela é esta, elaborada exclusivamente para as doenças profissionais, acidentes de viação e de trabalho. Porque não há ainda em Portugal uma tabela específica para a doença crónica, onde se considere a adaptação dos benefícios à evolução da patologia. Por isso, não raro se assiste a critérios dísperes para as mesmas doenças, apesar de Portugal ter adotado, a partir de 2002, a Tabela de Incapacidades e Funcionalidades de Saúde conforme as classificações da CIF da Organização Mundial de Saúde. Senhores Deputados, apesar das repercussões da doença crónica ou patologia incapacitante serem transversais a várias entidades de intervenção governamental, é, contudo, ao Ministério da Saúde o principal responsável, pelo que o atual Governo já promoveu a criação de um grupo de trabalho. Repito, o atual Governo já promoveu a criação de um grupo de trabalho para proceder à elaboração de uma Tabela Nacional de Incapacidades e Funcionalidades na Saúde. Senhoras e Senhores Deputados, Nós sabemos que todos os cidadãos têm o direito à proteção da saúde assegurado pela Constituição da República, nomeadamente, através do Serviço Nacional de Saúde. Mas queremos que, com esta medida, o nosso Serviço Nacional de Saúde, centrado no cidadão, se preocupe com cidadão saudável, mas, finalmente, confira prioridade àqueles que sofrem de uma doença crónica ou incapacitante.